Galera, vocês não acreditam que a Epic Games mandou. A nova parceria da Epic Games junto com o novo jogo que vai lançar. Vocês vão entender a hora que eu vou mostrar pra vocês. Agora em 3, 2, 1. Olha essa skin. Tá lá, é uma cabra. Cara, mano, do nada uma cabra no Fortnite. A gente já tinha tudo. A gente tinha o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, a Gwen. A gente tem o Batman. Agora uma cabra. Vocês me perguntam, por que uma cabra? É simplesmente porque a novo jogo... É da Cabra Simulator 3, vai lançar agora em novembro. E a parceria junto com a Epic Games. E eu estou muito abismado com essa skin. Achei muito engraçada, muito diferente. Ela fica com a língua de fora, parece que tá cansada. Parece que da cintura pra baixo ela é mulher. Da cintura pra cima ela é um homem bombado. E eu não consigo entender. Na verdade, ela não é nenhum dos dois. Ela é uma cabra. E ela usa All Stars. Então pode ser que também ela seja emo, né? Porque toda essa temporada aí tá tipo apegada a emo, né? Os girls, os boys. Estão, né? Estão no hype. Galera, se você for comprar essa skin, não esquece de vir aqui na loja do Fortnite. Cada 14 dias some. Coloque de novo. Pai Também Joga me ajuda muito. Deixa o like aqui nesse vídeo. Não custa nada. E comenta. Recebi a notificação. Pra eu saber se você tá recebendo notificação. Senão eu vou parar de postar. E vou só continuar com as lives lá na twitch.tv. Barra Pai Também Joga. Não vou perder meu tempo pagando o editor aqui. Pra postar vídeo pra ninguém ver. Não é verdade? É verdade. Então é isso. Bora pro vídeo. Vamos ganhar a primeira partida com a cabra. Joga ou não joga? Chegou a cabra. Cabra maluca. Toma isso, vagabundo. Toma isso. Cabra maluca. Tá doidão, rapaziada. Vem comigo. É o hype. Vai comprar. Use o código pai e também joga, hein? Olá, olá, olá. O cara correndo. Vai correr a cabra não, hein, brother? Olá, 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 olá. Um tiro. Boa. Roubaram. Ladrão. Pô, devia ter o emote. Não tem? Será? Deixa eu mudar aqui. Tem isso aqui, ó. Caraca, embaixo. Uma mulher em cima, uma cabra. É isso. Sim, super cabra. Tchau, cara. Bora, Chelsea. Rápido. Sou uma cabra. Toma isso, joga a bunda. Toma. Tudo bem? Bora, família. Pode ir lá pra TT. Os caras tudo TT. É pra que eles veem a cabra e vão se cagar aí, menina. Os caras vão ficar cabreados. É uma ótima piada. É, tá bom. Opa, opa. Opa. Olha o bar de down aí. Quebra ele. Quebra ele. Ô, ô, ô. Para de roubar aqui. Ô, no ar roubei. É a cabra. É a mira da cabra. Opa. Tem amigo comigo aqui. Ô, 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 ô. Nossa. O bar é minha kill aqui, hein? Salvei, salvei. Pior que salvou. Olha lá. Pior que salvou mesmo. Minha vida como que tava. Cabrinha tá só o pó da gaita aqui. Cabra, cabra. Cabra come coco. Cabra come banana. Ó. Tá vendo? Ô, louco, bicho. Opa. Ai. Opa, opa. Ali, marginal ali vindo. Cara, eles não sabem que tem uma cabra nesse time, hein, velho. Eles não sabem. Ih, tem uma cabra ruim de mira ainda. Meu Deus, eu rei todas as balas. Nossa, tu me tirou de onde? Foi daqui dando o relógio. Nossa, meu Deus. Não tem roxão aqui. Onde você tá? Ah, você tá com o Hura aí, pô. Matei já. Caraca. Ó os carros vindo de carro. Meu Deus, é o Brian. É o Toretto. Vou passar no meio da rua. Rasga. É o Saromai, ó. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Ó, que pedi. Desceu? Pegou o caminhão. Mudou? Meu Deus, cadê o outro? Nossa, que confusão. Ele não vai nada. Não, morri. Eu achei que era uma bola, mas no final eu voltei a ser cabra. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O Baracoro aqui, hein. Eu vi, hein. Bora, bora, bora. Bora que... Hoje eu tô cabreiro. Bora que... Hoje eu tô cabreiro. Hoje eu tô cabreiro. Hoje eu tô... Vambora. Pega o balão, hein. Pega o balão. Ó, cabra, cabra. Agora a garota virou bichinho, quando eu não quero agravar a bolinha. Ainda bem que o PostNerd tem uma cabra aqui que é conteúdo. Uma... Uma cabra que é... É um cabra, é bito. Meu Deus. O cabra é bito, não é um frango, velho. É o quê? Olha aqui, olha aqui. Nossa, os caras são tudo boludos ali, hein. Olha lá, tudo boludos. Entendeu? Formar de bola. Pegurei. Na vida. Matei. Patrick RFS. Opa. Já viu uma cabra matando Darth Vader? Só no Fortnite acontece isso, meu amigo. Opa, tá chegando outra bola. Ó o Ruru querendo roubar. Quietinho, ó lá. Quietinho, quietinho, quietinho querendo roubar. Ó, o cara nadando. Ó, a cabra vindo, a cabra vindo. A cabra é mais veloz. A cabra tá pronta pra roubar a kill, família. Olha isso, olha isso. Olha essa cabra, olha essa cabra. Marginal. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, a cabra joga demais. Que isso? É a mira da cabra. Hoje eu tô cabruloso, hein. Eu não estou suportando mais. Caraca, eu acho que eu vou virar comediante, hein. Olha lá, os caras lá. Nossa, na boca. Dnb tem nove nesses. Nossa, já tomou outro. Vem costa, vem costa. Eita! Que bom, hein. Essas coisas ninguém precisa pegar da merda aí. Dormir com o bolso. Caraca, tem um caraca. Aí também tem. Botando mal, botando mal, tem que cortar. Os caras aqui, os caras aqui. É o tifu, pô. É o tifu. Já era, tifu já foi. O pai joga demais. É só matar esse, um tiro. Nossa, o pai joga muito. É a cabra. Não adianta, hoje eu estou cabruloso. Caraca, hein. Olha a cabra, olha os meus músculos. Não, o coitado da cabra é que ela tem aquele bagulho de marcação na orelha, né, velho. Dá mó dó, sabendo que ela vai virar um churrasco depois. Ai. Cold Pie também joga. Deixa o like, se inscreve, tipo sininho para esse canal. Entregar novamente. Comente. Entrega, YouTube. Nossa, highlight. Muito cara aqui, família. Não, no way que eu fiz isso. No way, não foi. Outro aqui em cima. Nossa, estou ruim de 12, hein. Meu Deus do céu. Estou cabruloso mesmo, hein. Acertei. Roubaro aqui, ó. Roubaro aqui, ó. De 40 do cara de dano era minha aqui, pô. É verdade. Olha o cara comigo. What, bro? Eu sou a cabra, brother. Nossa senhora. Olha o tiro aqui em cima, brother. Olha o geleca, hein. Aqui embaixo. Nossa, tem um monte de geleca aqui. Tem um monte de geleca aqui, ó. O cara aqui em cima. O cara aqui em cima. O cara aqui em cima, aqui, ó. Cuidado em cima, em cima. Deu comigo, Alex. Eles matam de cima, matam o que está aqui embaixo, ó. O que aqui embaixo está morto. Deu comigo, Thiago. O cara não dançou, velho. O cara está tudo fugindo aqui de mim, hein. Morreu. Tudo meado, tudo meado. Deixa o finalizar, não. Já dá a mãe, velho. Para que ele finalizar, do porro? Confio em vocês, rapaziada. Finalizinho que estava deitado para vocês aí. Pega o meu carro para restar já. Pegou a cabra, Wanda? Nossa, cara, o cara vai cair aqui, o cara vai cair aqui, o cara vai cair aqui. Vou para cá, ó. Vou para cá, ó. A minha areia, a minha areia versus a cabra. É o momento, guys. Nossa, era o momento da cabra agora, hein. Nossa, agora ele vai ver a bala, ó, a minha areia. Toma bala no ar. O cara mandou você, pai. Vai cair você, pai. Ah, eu sou cabruloso, pô. O cara é atrás de mim, galera. Conto com vocês. Estou levando ele para vocês, tá? Vou ser um amiguinho aqui, galera. Amiguinho, galera. Amiguinho, galera. Amiguinho, galera. É um só, pô. Vou fazer a volta. É um só, é um só. Levanta, Tios, me levanta. Ah, ele tem vazado para o outro lado. Não, ele está atrás, ele está atrás, ele está atrás. Seis segundos. Agora. Agora, dois. Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha. Dá um cover, guys. Está vindo, está vindo de bolinha, safado. Ah, mano, olha que otário. É um ghost. Quis acabar com a festa da cabra. Deixa o ghost com a bolinha para não reviver. Dois segundos. Revive aí na van, revive na van, revive na van. É a última van, é a última van, é a última van. Estou chegando na coab, a cabra voltou. Pô, galera, já tem um cara aqui esperando nós aqui, hein. Se ajunta, hein. Se ajunta aqui, o azulzinho. Tem cara com nós aqui que não tem nem vida. Está aqui, ó. Os caras estão em cima do balão, em cima do balão. Toma, toma, toma. Bola na cara. Aranha, aranha. Costa, pai. Trinta e um. Trinta e um, trinta e nove nele. Boa, matamos o Costa. Nice. Vamos rushar nos últimos, acabar com essa festa deles. Bora. Aranha, aranha. Bora, a minha aranha está tomando bala, até não querer mais. Tomou vinte e seis. Na vida, na vida. Um tiro, a minha aranha morre. Vou subir lá e matar ele. Ó, os caras no cofre. Qual o cara está rirando aqui? Bora, família, bala na cara. Trinta e nove no aranha. Cadê o cara do cofre? Está um tiro. Bora, estou chegando no balão. É os últimos, tem que acabar com esses caras logo. Está comigo, aqui, comigo, aqui. Na vida, caiu de novo, pai. Está jogando você, Ruro. Vou te ajudar. Matamos. É no Celta, no Celta, vem comigo. Outro ali. Um no balão aqui. Morto, finalizado. Outro aqui, ó. Boa. Nice. Cadê o outro? Não, está lá em cima, lá. Vou matar o outro aqui, hein. Um, três, dois, quebrado. Na vida, na vida. É os que morreram já. Vai subir, vai subir, vai subir na vida. Desce, desce, desce. Tem mais um. É a cabra. Cadê o último? É o último. Está em cima aqui. Bora, é a cabra chegando. Cadê esse marginal? É, caiu do lado do meu cedo aí. Caiu embaixo. Ah, é, cara. Você para de correr, não? Você é um cagão. Olha, ele está em cima do balão. Vamos acabar com a festa dele agora. Três, dois. Fique embaixo comigo. Tem um comigo aqui. Não, não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Não, é dois e dois. Fiquei um. Vamos subindo aí em vocês, mano. Matei. Ai, eu caí. Matei. Matei, matei, matei. Relaxa. Passou já, pai. Subi de você. Não, esse é o Ruro. O outro também aqui, ó. Está morto. Na vida afundou o Ruro. De seu lado. De seu lado, Ruro. Está morto. De você, Ruro. Ai. Está querendo correr, velho. Nossa! É muito forte. Vitória da cabra aí. Dos seus cabretinhos, galera. Let's go. Respeita a cabra aí. Gostou dessa skin? Não esquece. Se for comprar, apoiar o código pai também. Joga na loja. Se inscreve nesse canal e fala. Quero receber notificação aqui embaixo. Comenta se é marginal, tá? Ativa o sininho e desativa. Tchau. Fui. Joga na loja. Joga na loja. Transcrição e Legendas Pedro Negri